Pô, então, eu tô aqui pra fazer uma promessa muito importante pra você, e que até setembro, o Diléu, aquele maluco que pegou meu tênis, que não derrubou meu tênis, tem um cadastro do pé esquerdo, cara, eu prometo que eu vou correr tudo de São Paulo aqui no School Station, tomando um pack de latinha até o Rio de Janeiro, helado nesse frio aqui, mas no School Station pra esquentar a galera, cara.